Música Alunos de Pedagogia e Teologia da Faculdade Adventista da Bahia produziram o maior número de vídeos científicos em um único semestre letivo e entraram para o Ranking Brasil 2014. O objetivo do projeto é capacitar os estudantes para que eles aprendam a desenvolver boas pesquisas. O projeto surgiu a partir de estudos sobre a possibilidade da produção de filmagens científicas no universo acadêmico. Eu achei que era uma linguagem nova, uma abordagem interessante, diferente, singular e desafiei meus alunos. No total, 24 vídeos foram produzidos. Educação cristã, sexualidade na terceira idade, a prática da cola em processos de avaliação educacional, ensino religioso numa perspectiva legal e superlotação nas classes de ensino médio foram alguns dos temas abordados. Confesso que foi um grande desafio para nós do primeiro período de pedagogia e dos outros cursos porque não tínhamos recursos, não tínhamos experiências em trabalhos científicos, em fichamento, em artigo. Então, a falta de equipamentos que tivemos para filmagem, para o microfone, a experiência de fazer um roteiro, de editar um vídeo, foi muito enriquecedor para a gente, que não tínhamos experiências e foi um desafio, mas que a gente conseguiu ter bons frutos nesse projeto. Foram meses de gravações. O resultado não poderia ser outro. Cerca de 150 alunos receberam certificados que garantiram o recorde nacional. Para mim foi um grande privilégio poder participar desse projeto inovador juntamente com o professor Gondim e sair para o campo de pesquisa, fazendo entrevista, edição de vídeo, algo que realmente tem uma grande paixão. E fico muito feliz em fazer parte desse grupo juntamente com a FADBA e o SALT aqui da Bahia e ganhar esse reconhecimento do ranking Brasil. Troca de Experiência Comprecionantes. Segundo a liderança da igreja, mais de um milhão de pessoas serão impactadas aqui em Salvador. Comprecionantes. Segundo a liderança da igreja, mais de um milhão de pessoas serão impactadas aqui em Salvador. Obrigado.